Fala galera, eu sou o Coja e hoje no Dia dos Pais estou trazendo as notícias do dia. Os 11 melhores pais dos videogames, PC Gamer de R$ 1.500 a R$ 5.000 como montar e os melhores mods em jogos diversos aqui no Coja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Hoje é domingo e hoje é dia dos pais, cachorros em casa, latiram aqui, olha que maravilha, meus cachorrinhos lindos. Parabéns para você hoje, neste dia maravilhoso. Sim, eu vou fazer aqui com latidas dos meus cachorros, porque eu sou pai de cachorro. Você pode não gostar, mas eu sou pai de cachorro. Feliz Dia dos Pais, felicidades, muita alegria, paz no coração para você que está educando o seu pequeno pimpolho que anda por aí, mas não é porque hoje é dia dos pais que eu vou deixar de trazer essas notícias. A IGN Brasil fez uma matéria muito divertida falando os 11 maiores pais dos games. Não quer dizer que eu concorde com todos, mas na lista tem Hagar do Final Fight, você tem o Brook do Bioshock Infinity, o Geralt do nosso bruxão do The Witcher 3, tem também o personagem do Red Dead Redemption, tem o Kratos do God of War e eu não vou dizer todos quais são, você entra, o link está aqui na matéria para você ver. A Adrenaline Wall fez uma matéria maravilhosa para você que quer comprar um PC Game. Eles fizeram quatro tipos de PCs. Um PC Gamer custando R$ 1.500, o segundo PC Gamer custando R$ 2.500, o terceiro PC Gamer custando R$ 3.500 e o último PC Gamer custando R$ 1.500. Mas vamos entender o que é o PC Gamer. Na minha visão, pode não ser a sua, mas na minha visão, um PC Gamer é aquele que consegue jogar a maioria dos jogos em pelo menos 60 FPS, ou seja, você tem um bom processador, uma boa placa de vídeo e um bom desempenho do game. Não adianta nada você montar um PC Gamer de R$ 1.500 que você não vai conseguir jogar jogos a 60 FPS. Você vai acabar se frustrando com isso, mas tem gente que considera PC Gamer aquele PC que consegue rodar mesmo os seus 20, 30 FPS, um jogo como GTA V, um jogo The Witcher, ou qualquer jogo que está aí na moda, ou até mesmo um Destiny que é super bem otimizado. Na minha opinião, os melhores PCs e os PCs Gamer são acima de R$ 2.500, mas a Adrenalina do UOL está dando essa ideia, está dando essa sugestão de como você começar o seu PC Gamer. Vale muito a pena acompanhar essa matéria. Por último, não menos importante, tem uma matéria também do Start, que também é da UOL, sem Skyrim, os 10 mods mais engraçados. Ele faz uma lista de 10 mods para jogos diversos. Então, tem Teletubbies em Left 4 Dead 2, tem Celular Explosivo em GTA V, o Haluigi em Dragon Ball Z Fighter, Dragon Ball Fighter Z, Pokémon e Fallout New Vegas, Wood do Sekiro Shadows of Twice. Mas esse é o melhor mod. É o mais divertido. CJ em Zelda, Thomas o Trem em Resident Evil 2, Pokkenstein em 3D, Sonic Dark Souls, e outro super divertido, que é o Cuphead em GTA V. Bem, galera, essas são as notícias do dia. São poucas notícias, não tem notícia de UOL, não tem muitas novidades. Amanhã, em especial, amanhã, segunda-feira, sai um vídeo meu falando sobre o World of Warcraft clássico, o servidor Thanos, algumas observações minhas. Te lembrando que você tem que criar personagem até, no máximo, às 3 horas da tarde, que é o horário que o servidor vai ficar up. E aí fica a minha pergunta, o que você achou? Gostou? Não gostou? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a domingo, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio, e quem ganha, escolhe o prêmio, que pode ser 30 reais de saldo, betonet ou steam. Subscriber do canal, o 30 dias de Exitlag. Exitlag é o melhor ping buster do mercado. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. Eu realmente ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. E para conhecê-los, basta clicar no botão membro. Lembrando, ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo com a cachorrada. E até o próximo vídeo.